E aí, cremãozinho, olha a polonesia dessa de... Olha ali, de pijama, pai. Tá pijama, ela? Pergunta se ela tá solteira, vai lá. Esse dia ela tem que beijar. Eita, pô. Eu vou dar um selinho, meu. É, quero ver, quero ver, isso tu é mal. E que misericórdia. Eu tô te olhando, pai. Caralho. Pai, eu vi o olhar, pai. O olhar de maldade. Mete um olho com maldade pra um negócio desse, meu. É que nem, é que nem... É que nem o leão quando foi um pedaço de carne. Vem cá, portão. Vem cá pra gente fazer, pra gente perguntar um negócio a tu. Serve, tá? Serve. Pega meu coração, toca aqui no meu coração. Tá batendo, não faz muito. É, não, claro, você tá solteira, amiga. Tô. O pessoal tá desafiando aí. Dá um selinho, rola? Caraca, pai, assim? Fez um tatu, deixa eu ver. Fiz. Verão, aí tá vindo, né? Melhor parte que vai rolar um selinho, rapaz. Puxa, tá assunto. Feu um tatu, foi. Você vê? A gente vai crescer, tá no meu corpo. Baixa. Baixa. Fiz de onde? Fiz todo mundo aí? Aqui, aqui embaixo. Não sei. A gente vai ficar feliz. Você mudou a solta. E aí, pô, o que você acha? O que você diz? O que você acha, Thay? Não sei, tem que provar que tá solteira, né? Tem que provar que tá solteira, né? É um selinho, um selinho não quer dizer nada, né? Não, um selinho. Vai. Eita, misericórdia que me trementou aqui, gente. Bora, caridade, peraí. Um selinho, hein? Um selinho. Um selinho. Um selinho, mas você quiser alguma coisa mais? Não, um selinho. Eita, misericórdia. Meu Deus, eu vou embora. Eu quero pegar minhas malas com roupas da mancinha. Vamos embora. Tem mais... Assim, esse não. Tem mais paz. Acabou minha paz, olha. Olha, o motivo do meu inferno aí. Polonesa, me se pensei nessa boizinha aí, olha. Agora fodeu, meu. Olha, País. Deu uma fotinha, deu uma fotinha aí, pô. Me se. Ué, tudo bem. Você já tocou na menina que tem esse decônipa? Assim, só nos seios, né? E na bunda? Na bunda ainda não. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez. É a primeira vez. Tá, né? Tá meio psicomato, né? Tarado, né? Muito. Ele chegou, faz tempo que você não... Não é que faz tempo, né? Porque eu vou tentar tomar um remédio, sabe o... Qual? Um remédio ali. Qual? Aí lá. A única que tu... Pode tomar remédio também? Hein, pai? A única que você não pode olhar, tocar ali, ó. Chegou, ó. Olha lá. Não, isso aí é respeito. Respeito total, é a cura aí. Mas quem sabe onde a gente conquista, né? O que você não quer ir ao esquerdo, né? Você tá tirando, você tá aflado. Mora, na hora que ela ri pra mim, ela ri pra mim, me morder nos beijos. Quando ela nem me morder os beijos, olha. Vai, bora, pra mim me morder. Aí deixou ela ter graça, pai. O pai dela tá vendo os vídeos, pô. Hã? O pai dela vê os vídeos. Pode ser pra ver os vídeos, aí. Vai ver. Vem no meu nome pra mim, manda um abraço. Manda um Niltinho, né? Bora, Niltinho! É nóis. Vixe, Maria. Bora treinar, pai? Tem uma surpresa pra tu. Tu vai analisar um shape de dois meninos ali. Bora, né? Quem é, as bichinhas? As bichinhas ali, pô. E na minha frente, viu? Essa aí, lá da Mensejana, olha. Hã? Eu? Ela da Calcaia. Não. Você conhece? Mensejana. Calcaia. Mensejana. O que que muda a Calcaia Mensejana? Vê lá. É, eu não sei que a Calcaia é a cidade de Mensejana, é a Fortaleza. Gostou do cabelo dela roxo? Fé, né? É dos iguais. É roxo tudo roxo. É, boas-vindas, pai. Sente o perfume dela, pai. Deixa eu vir aqui pra me sentir, seu cara. Não, vai lá, pai. Não, mãe. Até aqui, é. Eu tenho que ir ali a metade. Cara, ele tem mal pinça na barriga, hein? Pai, era pra sentir o perfume, pai. Mas, primeiro de tudo, você tem que analisar o pé, pai. O pé é bonito, eu vi, já. Dá pra chupar o dedinho, eu sou... Tô chupando, pai. Dá pra falar, você já fez fio terra com o dedo do pé? Não, eu tô viciado. Tô chupando, pai, quero ver. Chupar o dedo, hein? Pera aí, mãe. Deve tomar pelo menos um banho, né? Que tá gente aí, 24 horas na cozinha. Passa um álcool aí, pai. Cheio de bactéria. Não, eu sinto bem primeiro o perfume, não. É porque eu tô com um pouquinho de covid, não deu pra sentir direito o carburro do alfato. Vem cá, pai, você diga, não deu pra... Sabe o que que eu reparei, pai? As suas espinhas aumentou aqui na mansão, pai. Não, isso aí me deu dois dias pra tu ver o rocheio de espinha. Não vai ter espaço pra nenhum alfinete mais. Durou agora. Antigamente era só a lobo do sul que ia rogando por aqui, né? Tu vai morrer, pai. Essas moias vão te matar, pai. Já mataram, mas 50% de mim já morreu, né? Chega lá, Jéssica. Fala, Jéssica. Deixa eu sentir o cheiro. Jéssica, Jéssica, vem cá. Posso sentir o seu cheiro também? Pode. Pode. Seu seu cheiro são naturais? Não. Vem até pra caralho, né? Posso? Pode. São as moias cheirosas do caralho, mãe. Aí fudeu, hein? Eu vou decorar o perfume, não do perfume delas todinha. Chuta o perfume. Vê lá. Eu não sei o que eu sei com esse perfume pra vocês não. É francês, né? É portada. É portada, né? Ah, eu vou matar. Hein, pai? Vou matar o cremosinho ali, pai. Foi, pai, foi? Olha, tu tá manhando na cara dele ali, pai. Ele acha que ele nunca... Olha, olha, com essa aí, é bonito da mídia estourado, meu brother. Lá do sertão. Você já viu tanto amanhã assim, não? Já viu tanto amanhã assim, não? Nada. As meninas que saem lá. As bojas não dá tudo, as bojas não dá tudo, esperança ao cara, né? Aí no final eu me fudo, né? Elas dão esperança, mas depois não... As meninas que saem lá, o shape não dá tudo. Não, não, não. As meninas que saem lá, o shape não dá tudo. Hein? Faz o... Hein? 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 Você veio logo pra trás, hein? Caraca, pai, ela chega já... É... Chegando, né, pai? Infelizmente... Senta, porra. Sai fora. É, vai ficar melhor lá? Como é que vai ser? E aí, tudo bem? Primeiro, vamos analisar o shape, né? Primeiro é o olhar, pai. É o olhar dela. Ela mordeu os beijos. Mordeu os beijos pra mim já é, mãe. A Mastada, você não sou homenageada. Vou pegar uma homenagem massa pra você. Tá bom, vou aguardar. Pode? Pode. Mas você entendeu a homenagem que vai ser? Não, mãe. Você que tá entendendo coisa errada. É só o momento como tá... Você entendeu a homenagem que ele vai fazer? Espetadas. É? Espetadas. 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 Espetadas, solitárias. Vamos lá na academia macho.